Estava escuro quando integrantes das pastorais e movimentos das comunidades da paróquia Cristo Rei começaram a confeccionar os tapetes de Corpus Christi, trabalho que é realizado com muita gratidão. É a alegria de estar junto em comunidade e o nosso motivo maior é gratidão por tudo aquilo que Deus nos tem feito durante a nossa vida, principalmente dentro da nossa família, em nível de comunidade, de tudo aquilo que Ele tem nos retribuído em gratidão, amor, todas as graças que Ele tem derramado na nossa família. Tapetes com símbolos religiosos que os fiéis confeccionam com materiais diversos, coloridos, criativos, todos trabalham com bastante dedicação. Quem vem cedinho trabalhar não se importa com horário, nem frio, quer concluir o trabalho. O que nos motiva nesse dia cedo é o amor que nós temos pela Eucaristia. E expressar a nossa fé diante do mundo que insiste em revelar coisas negativas. Então o que nos motiva é vir mostrar o nosso amor pela fé e a igreja. Tapetes que voltaram a ser montados depois de dois anos de pandemia. É ter nos reunidos em torno do tapete de Corpus Christi novamente e hoje estarmos aqui dando início novamente a essa caminhada que a igreja faz há tanto tempo e podermos voltar novamente e fazer isso para nós é uma grande alegria. Então é sentimento de gratidão por tudo que Deus tem feito por cada um de nós. Os tapetes são confeccionados ainda na madrugada para que fiquem prontos a tempo das procissões. De dia podemos observar melhor o trabalho que foi realizado. Os tapetes fazem parte do trajeto da procissão com o Santíssimo Sacramento, que para os católicos é a presença de Jesus no pão eucarístico. Fieis saíram da paróquia Cristo Rei em procissão até a paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro no bairro Santa Teresinha. No caminho sobre o tapete, uma parada no primeiro altar do sacrifício, com a imagem do Cordeiro. Foi realizada a leitura do Evangelho de São João. Dezenas de fiéis fizeram o caminho em oração, com pedidos pela paz, superar a violência, conflitos, momento de fé.